Então vamos à Bahia agora, ministro do Rio Grande do Sul, voltamos para o Nordeste. Jequié, na Bahia, a rádio Povo AM de Jequié. Jussiara Oliveira, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia ao ministro Jorge Rage. Olha, muitas medidas de fiscalização das gestões públicas foram tomadas nos últimos anos, mas a população brasileira tem tido pouco acesso a essas medidas, ou em alguns casos, falta interesse dos cidadãos. A primeira consul social é uma forma de estimular o povo a fiscalizar gestões públicas ou ensinar como nós, cidadãos, devemos atuar? Eu não sei se escutei bem, a sua pergunta foi sobre as conferências? A consul social. A consul social. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Você lembrou muito bem, inclusive eu até aproveito para complementar na pergunta anterior do Maxwell. eu deveria ter mencionado também, além de programas como este, a consul social como mais um instrumento de divulgação das formas de participação da cidadania, inclusive através dos mecanismos da nova lei de acesso à informação. Sem dúvida nenhuma, o fato de que nós já mobilizamos a essa altura mais de 100 mil pessoas diretamente participando das conferências a nível municipal, conferências livres, conferências virtuais, conferências estaduais, e a expectativa da equipe que coordena isso até o final, em maio, ter mobilizado cerca de um milhão de cidadãos, sem dúvida nenhuma que a consul social é um poderoso instrumento para levar ao cidadão também esta novidade, esta nova possibilidade que ele tem de participar. participar aí já não apenas na fiscalização das ações de governo, mas participar também na formulação, contribuindo para a formulação das políticas públicas. E, como você sabe, outras conferências nacionais já se realizaram nas áreas específicas, como educação, saúde, assistência social, etc. E nessas áreas já se tem, inclusive, mecanismos através dos conselhos e uma certa tradição, sobretudo na área da saúde, de participação do cidadão também na formulação das políticas públicas. De modo que a resposta à sua pergunta é inteiramente positiva, concordando com a sua sugestão. Jussiara Oliveira, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de saber do ministro com relação à lei de acesso à informação pública. Quem não quiser cumprir ou quem não quiser se adequar a esta lei, vai sofrer algum tipo de punição, ministro? Sem dúvida. Eu falei há pouco na previsão das condutas consideradas ilícitas por parte dos agentes públicos e também das empresas vinculadas ao governo e até mesmo das entidades privadas que recebem dinheiro público e que são enquadradas também na lei com a mesma obrigação de conceder acesso à informação, é claro que naquilo que se refira ao uso do dinheiro público e dos programas financiados com dinheiro público. A lei prevê, nos artigos 32 e seguintes, as condutas são consideradas ilícitas, como o não cumprimento, a recusa a fornecer informação, destruir ou ocultar qualquer documento, descaracterizar, deformar, distorcer a informação, são condutas enumeradas na lei com as punições que vêm no artigo seguinte, que vão da advertência à multa, a declaração de indoneidade no caso de empresa, a suspensão da possibilidade de participar de licitações e assim por diante.